E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje pra mais um vídeo de regras. E o vídeo de hoje é mais um Carcaçone, agora é o Caçadores e Coletores, né? Eu, quem tem acompanhado aí, fiz uma boa variedade de vídeos de Carcaçone, né? Peguei aí várias versões de Carcaçone e fiz vídeos. Falta esse aqui, também falta o Star Wars, que eu quero tentar fazer, dos que saíram no Brasil, né? Esse aqui é um jogo que muda um pouco, tem duas pilhas de tile, uns tiles especiais, e tem algumas mecânicas também diferentes na pontuação, que eu vou mostrar pra vocês. Então a gente vai conhecer aí as regras do Carcaçone e Coletores, e em breve eu vou fazer um vídeo comparando todas essas versões. Então vamos lá, vamos conhecer as regras aí do Carcaçone e Coletores. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Muito bem, pessoal, então vamos aqui pras regras dos caçadores e coletores do Carcaçone. Eu vou mostrar o setup, muito simples, e depois eu vou montar aqui um tabuleiro pra gente poder explicar um pouco como é que funciona. Então, setup. Cada um recebe seis seguidores e três cabanas, sendo que um deles vai aqui pra trilha de pontuação. Então nós temos aqui o jogador azul e o amarelo, um exemplo pra dois jogadores, não muda nada a quantidade de jogadores na regra do jogo. Tu vai botar no meio aqui a ficha inicial também, ela é diferenciada porque vocês vão ver que ela tem uma cor mais escurinha que as outras aqui no fundo, então tu vai deixar a ficha inicial aqui no meio. Tu vai fazer uma pilha ou duas ou três das peças normais, e tu também nesse jogo tem um diferencial, tu tem essas peças de menhir, que são essas que tem essa pedrinha no fundo aqui, então tu vai fazer uma pilha separada dessas cartas. Aqui as fichas de 50 e 100 pontos, quando os jogadores dão uma volta que eles recebem essa ficha, se der mais uma, vira ela. E aqui são os marcadores de anulação que a gente vai usar durante ou no final da partida pra fazer pontuação. Estamos prontos pra começar, se escolhe o primeiro jogador e a gente pode começar a partida. Eu vou montar um exemplo aqui pra poder explicar pra vocês melhor como é que são as alocações e também a pontuação do jogo. Muito bem, pessoal, então deixei aqui já o mapa um pouco pronto pra explicar melhor pra vocês como é que funciona. Na vez do jogador é muito simples, o que ele vai fazer? Ele vai comprar uma peça normal, vai virar ela, vai encaixar ela no mapa seguindo as regras de colocação que eu já vou explicar e vai poder colocar ou não um cedidor ou uma cabana na peça que ele encaixou, mas tem que ser na peça que ele encaixou. Primeira coisa, regras de encaixe tem que fazer sentido. Então, por exemplo, o rio tem que bater com o rio. Eu não poderia botar aqui assim, porque o rio estaria sem fim na peça. Eu posso botar grama com grama. Eu não poderia botar aqui, por exemplo, porque está batendo ali o bosque com a grama ou com o rio. Não pode. Então, o encaixe tem que fazer sentido. Então, começando com esse aqui, por exemplo, vamos dizer que foi o jogador azul. Ele poderia, ou melhor, o jogador amarelo, ele poderia colocar essa ficha e depois colocar um seguidor. Vamos dizer que está aqui. Repara, regra de alocação. Tu só pode colocar onde não tem seguidores ainda. Então, por exemplo, esse rio aqui, o rio é feito por esses lagos. Então, aqui começou um rio. Repara que aqui não tem ninguém. Então, ele poderia colocar um seguidor dele ali. Um detalhe bem importante é que se ele botasse aqui, ele já não poderia, porque esse seguidor azul já está ali. Mas, se ele fizer isso aqui e no futuro os rios se conectarem, não tem problema. A mesma coisa vale para os bosques e também para os territórios. Então, fica bem tranquilo isso. Na verdade, é pradarias que se fala. Então, regra geral é não pode colocar. Então, a primeira ideia seria isso. Ele poderia colocar aqui. O que acontece quando a gente completa um rio? Vamos dizer que a vez do jogador azul, ele colocou essa peça aqui e ele completou esse rio, porque ele começa num lago e fecha em outro lado. Tu vai poder o quê? Tu ainda poderia botar uma peça aqui, por exemplo. Tu poderia botar um seguidor aqui num canto, se tu quisesse, ou deitado aqui no território, que eu vou explicar depois. Tu poderia fazer isso. Mas aí, como tu comentou o rio, tu pontua esse cara aqui que está nesse rio. Se tiver mais de um jogador dividindo o mesmo rio, tu vai ver quem tem a maioria. Se tiver empatado, os dois pontuam. Se não, vamos dizer que o azul tem dois seguidores e o amarelo tem um, quem pontua é o azul. Lembrando que só pode acontecer isso se ele se emendam depois. Então, como é que é a pontuação do rio? É o seguinte, tu vai contar cada peça que tem, uma, duas, três, quatro, mais quantos peixes apareceram. Um, dois, três. Quatro mais três, sete pontos para o azul. E ele recupera para o seu estoque esse seguidor. Simples assim. Quando tu coloca uma peça de rio, tu tem uma outra opção. Vamos dizer que o jogador comprou essa peça aqui. A outra opção que ele tem é colocar uma cabana num sistema hidrográfico. O que acontece? Vamos dizer que ele colocou aqui. Como é que tu pode botar? A cabana, ela está num sistema hidrográfico. O que é um sistema hidrográfico? São vários rios conectados. Por exemplo, isso tudo aqui tem vários rios, mas é só um sistema hidrográfico. Aqui nós temos outro sistema aqui embaixo. E aqui a gente tem outro. E aqui a gente tem outro. Por enquanto, a gente tem vários sistemas hidrográficos. O que acontece? Eu posso botar essa carta onde já tem um seguidor? Seguidor, sim. Tu pode botar, inclusive, se for um seguidor adversário, tu pode botar a cabana. Agora, se já tem uma cabana, essa carta aqui não poderia ser encaixada ali de qualquer forma. Vamos dizer que por enquanto não tinha essa carta aqui. Ele coloca aqui. Já tem uma cabana azul. Ele não pode botar a cabaninha amarela dele ali. A não ser que eles se liguem depois. Então, a regra para isso aqui é o que? Tu pode colocar, desde que não exista uma cabana, tu pode colocar ali. Ele vai estar falando do sistema hidrográfico, que eu vou falar da pontuação mais para frente como é que funciona isso aqui. Isso aqui é só ao final do jogo. Outra opção de colocar são os bosques, pessoal. O que é os bosques? Tu pode pegar uma ficha de bosque, encaixar ela, desde que ela encaixe. E aí, no momento que tu botou, tu pode botar lá um dos teus seguidores naquele bosque. Mesma ideia da outra. Se já tem um seguidor, por exemplo, se eu não poderia botar aqui, porque se eu botar essa carta, já tem um seguidor amarelo naquele bosque. Inclusive, pode ser um seguidor meu, não posso colocar mais um. Então, eu não posso. Mas lembrando, se eles se conectarem depois, não tem problema. Vamos dizer, por exemplo, que tinha um amarelo aqui. Depois, isso aqui pode acabar se conectando. Aí, não tem problema. Bom, a gente pode acabar completando. Vamos dizer que o amarelo pegou e botou essa ficha aqui e completou um bosque. O jogador que tem a maioria ali, leva os pontos. Se tiver a mesma quantidade, empata. Lembrando que vocês se conectam, que pode acontecer esse fato. Aí, tu vai fazer o quê? Tu faz dois pontos por peça. Então, tu vai ter dois, quatro, seis, oito pontos aqui. Recupera o teu trabalhador e ganha os outros oito pontos. Mas aqui tem uma coisa bem importante. Essas pedrinhas aqui, os menilhos, eles são o seguinte. Quando tu termina um bosque e tem um menil, tu ganha um turno extra puxando uma carta de menil. Aí, tu vai puxar essa carta, tu vai encaixar ela e, se tu quiser ou não, tu pode colocar ali um seguidor nela, como tu sempre fez. E aí, eu vou explicar essas cartas no fim do vídeo. Cada uma delas tem algumas que são especiais, que eu vou mostrar a vocês quais são os efeitos dela. Bom, pessoal. E a última opção de colocar o seguidor são as pradarias. O que que acontece? As pradarias, tu vai colocar o teu seguidor deitado, como ele estivesse cuidando daquela pradaria. O que que é pradaria? Essa região verde toda, limitada aqui, ó, pelas... Aqui, na verdade, ela tá interrompida, mas limitada pela floresta aqui, tá vendo, ó, e pelos rios, é uma pradaria. Detalhe, esse seguidor não volta até o final do jogo. Ou seja, tu botou numa pradaria, tu só vai tirar dele na pradaria lá no final do jogo, né? Ou alguma exceção que aparece ali, se eu não me engano, nos meninos, que eu vou explicar depois. Então, essas são as opções. De novo, se já tivesse um jogador, por exemplo, se já tivesse um, vamos dizer, um amarelo aqui, né? E eu coloquei essa peça, eu não posso colocar porque já tem um ali. Mas se as pradarias se conectarem depois, não há problema, certo? Então, essas são as opções de colocação que a gente tem e de pontuação também, do rio e dos bosques. O jogo vai indo assim até que se acabam essas peças aqui, que são as peças principais. Colocou a última, a gente vai para a pontuação final. Como é que funciona a pontuação final? Tem duas coisas que a gente pontua no fim, que são apontar as cabanas nos sistemas hidrográficos, tá? Como é que funciona isso? Tu vai ver cada sistema, por exemplo, esse aqui está dominado pelo azul, tu vai contar os peixes. Um, dois peixes. Então, esse aqui daria apenas dois pontos para o azul. E tu vai fazendo com todos, ó. Lembra, o sistema hidrográfico são vários rios. Essa cabana aqui, ó, conta um, dois, três, né? Tem vários rios e assim por diante. Então, tu vai somando, assim, esses pontos nos sistemas hidrográficos, né? Esse sistema aqui não tem ninguém, mas poderia ter vários pontos. Os sistemas hidrográficos no final do jogo são bem maiores do que eu estou mostrando nesse exemplo normalmente. Então, é só contar os peixes. Lembrando, se tiver empate e número de cabanas, os dois fazem. Se tiver mais de um jogador, aquele que tem a maioria, no caso, né? Não é empate, também ele que faz a pontuação. E, por fim, a gente tem que pontuar os caçadores nas pradarias. Como é que funciona? Tu vai olhar de novo quem tem a maioria numa pradaria e vai pontuar. Se tiver só um jogador, só ele pontua. Se tiverem dois jogadores, vê quem tem a maioria. Se der empate, os dois pontuam. Como é que funciona a pontuação? É isso aqui, ó. Cada mamute vale três. Cada auroque, né? Que é aroque. Acho que é o nome disso aqui. Se o nome é auroque, o nome disso aqui, vale dois pontos. Os servos valem um. Mas o tigre se alimenta dos servos. E o que acontece? Cada tigre anula um servo. Como é que tu faz isso? Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui tem dois mamutes, daria três pontos. Olha aqui, ó. Tem um aroque aqui, daria mais dois. Já são oito. Ah, esse servo daria nove. Mas esse servo, ó. Ele é anulado por esse tigre aqui. Então, anula. Usa essas fichinhas pra anular, pra tu não contar. E aqui tem mais um servo, né? Então, seria... A gente tava em oito, né? Mais esse aqui, nove pontos. Se o amarelo tivesse aqui, então ele ganharia mais nove pontos. E aí tu vai fazer isso com todos os caçadores, né? Por exemplo, esse aqui tem um tigre aqui, tem um servo. Ah, zero ponto seria. Porque esse tigre aqui anula esse servo aqui. Teria sido uma péssima jogada. Então, essas aí são as pontuações de final de jogo. Quem tiver mais pontos é o vencedor. Em caso de empate, os jogadores compartilham a vitória. Não tem critério de desembate no jogo. Então, é isso, pessoal. Essas são as regras aí do coletor. Agora eu vou explicar pra vocês como é que são essas fichas aqui de menhir. Porque tem algumas diferentes. Muito bem, pessoal. As peças de menhir, normalmente elas são, assim, melhores. Ela tem um lago com dois peixes, dois animais nela, alguma coisa assim. Mas existem seis delas que são especiais. Então, tu vai botar elas quando tu completa um bosco e tem um menino. Quais são elas? A primeira que nós temos aqui é a canoa, tá? O que acontece? Quando tu liga a canoa, tu vai ganhar imediatamente dois pontos pra cada lago daquele sistema hidrográfico. E conta ele. Então, por exemplo, aqui, ó. Colocando aqui, tu ganha, normalmente, dois, quatro, seis pontos. Se tu pegar um sistema que tem mais lagos, por exemplo, aqui, né? Daria pra colocar dois, quatro, seis, oito pontos. O jogador que colocou ela é que ganha a pontuação. Então, essa é a canoa. Depois nós temos a armadilha, tá? Essa aqui é conhecida como armadilha. Tem armadilha grande também. O que acontece? Quando tu coloca essa armadilha, tu vai fazer uma pontuação em todos os animais que estão adjacentes perpendicularmente e também na diagonal. E aí, o que acontece? Tu vai fazer essa pontuação e tu vai tapar eles, porque eles já não vão pontuar no final do jogo. Tu não precisa nem de trabalhador. Então, aqui, ó. Tu ganharia três pontos por esse mamute, mais dois aqui e mais um aqui, certo? E ainda vale. Se tivesse um tigre eliminando o servo nessas aqui, mas lembra, é só nas adjacentes, também continua valendo a regra do tigre. A próxima que a gente tem aqui, pessoal, é o xamã. Quando tu encaixa um xamã, tu pode imediatamente recuperar um seguidor pro teu estoque, né? Esse aqui já teria que ter voltado. Não importa onde ele esteja. Por exemplo, eu quero recuperar esse cara aqui, não tem problema. Se tu botou o xamã, tu pode recuperar ele. Essas são as de ação imediata. Agora, tem algumas de ação de fim de jogo. Essa aqui, que é a armadilha grande. O que ela faz? Quando tu coloca ela, tá? No final do jogo, vai fazer com que todos os animais da pradaria e também adjacente a ela, pode ser diagonal ou perpendicular, vale o dobro. Então, nesse caso aqui, deixa eu tirar essas fichas de anulação aqui. Vamos deixar essa daqui. Os animais que estão adjacentes a ela e na mesma pradaria. Então, a pradaria vale até esse cara aqui, esse cara também. Eles valem o dobro pra quem estiver dominando essa pradaria no final do jogo. Isso é o que faz a armadilha grande. Temos também, pra final de jogo, o incêndio. O que o incêndio faz? Ele afugenta todos os tigres que estiverem na pradaria. Então, antes de fazer a pontuação, a gente vai fazer o quê? A gente vai afugentar os tigres como? Tu vai cancelar ele. Pronto, esse tigre aqui não vai mais comer aquele cervo. Então, ele elimina essa pontuação negativa do tigre. E a última é a canoa. Tu vai colocar ela aqui e ela vai fazer o sistema hidrográfico pontuar mais. Quem tiver o domínio desse sistema hidrográfico não vai ganhar só um ponto por peixe, mas vai ganhar um ponto por lago também. Então, aqui ganharia mais quatro pontos além dos pontos do peixe. E pronto, pessoal. Isso aí são as peças especiais. As outras, elas têm, por exemplo, aqui tem três peixes, quatro peixes. Essa aqui tem... Ah, o cogumelo. Eu já ia esquecer de falar do cogumelo. O cogumelo é o seguinte. Quando termina um bosque, tu finaliza um bosque que tem um cogumelo, tu ganha três pontos a mais pelo cogumelo. Então, ele vale três pontos a mais quando tu termina uma floresta que tem esse cogumelo no lugar. E as outras não. As outras aí são peças com mais animais e tudo mais. Certo? Então, tá aí, pessoal. São as regras completas do coletor. Espero que tenham gostado. Valeu. Aquele abraço. Aquele abraço.